O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O bem de terra é aquela que fica Na beira da praia quando a gente sai O bem de terra é aquela que chora Mas faz que não chora quando a gente sai O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O bem do mar é o mar, é o mar Que carrega com a gente pra gente pescar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar O pescador tem dois amores O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar Um bem no mar O pescador tem dois amores Um bem na terra, um bem no mar Amém.